Música Sempre sofre Eu vivo procurando alguém Alguém que sofre como eu também Não consigo ajudar ninguém Sempre sofre Minha vida vai seguindo assim Não tenho quem tem dó de mim Estou chegando ao fim A tristeza de um destino e loré Que ilumina um teatro secou Onde estou desempenhando papel De palhaço do amor Ai, barracão Nem curado no morro Pedindo socorro A cidade Aos seus pés Ai, barracão Os vovóis eu escuto Não te esqueço de lutar O que sei Que tu és Barracão Barracão Dizinho Tradição Meu pai Barracão Dizinho Pobre e tão Infeliz Não te esqueço de lutar Saudade vem e vem na pele, saudade resta de amor, de amor que não deu certo. Samba triste, que antes eu fiz, só porque eu sempre que eu deixei, agora sempre, toda vez que eu existo, falar-me sempre. Samba triste, que antes eu fiz, só porque eu sempre que eu deixei, agora 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 sempre que eu deixei. Samba triste, que antes eu fiz, só porque eu deixei, agora sempre que 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 eu deixei. Obrigada. 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 Obrigada.